E aí galera, aqui quem fala o Arkantos e sejam todos bem-vindos a mais uma partida dessa vez, não é eu jogando, é um replay gente. Eu joguei essa partida no multiplayer esses dias, eu achei muito legal porque eu meio que fui um dos protagonistas para o resultado da partida, cara. Era um 2x2, tá ligado? Eu estava jogando de França, roubado, França está muito roubado, vocês vão ver porquê. Eu estava vendo o campeonato de Age esses dias, cara, e os caras estavam jogando tudo de França, só França. O jogo, eu queria trazer mais multiplayer para vocês, cara, mas eu estou achando o jogo atualmente meio desbalanceado, tem umas civilizações muito roubadas, cara. França é a mais roubada de todas. Comecei a fazer uma casinha aí, tá ligado? É, focando em comida, vamos deixar no 1x2? 1x3, 1x4? Aí o futebol acaba mais rápido, né? O saco império romano está forte também, Mongólia está forte, inglês está forte, mas a França é top tier, na minha opinião. Rússia também está um pouco forte. Acho que Rússia e França são os mais fortes, porque eles têm cavalaria na Era 2. E a França está mais forte, porque a cavalaria dela é a mais OP do jogo, praticamente. Tá? Então, olha só. Vamos botar aqui, ó, renda por minuto. Renda por minuto é quem mais está fazendo recurso, né? Então, atualmente, eu não estou muito bem não, né, cara? Quem mais está fazendo renda aqui é o amarelinho. Vamos revelar todo o mapa? O amarelinho foi o cara que foi difícil, foi o bom sinal aqui dessa partida. E ele está indo bem. É bom focar nesse aqui, porque quem produz mais recursos por minuto, acaba sendo o jogador melhor, né? O cara aqui focando um pouco em tudo, né? Olha, eu comecei a fazer um... Eu fiz uma doca aqui, cara. E é importantíssimo você fazer uma doca. Por quê, gente? É como se eu tivesse uma segunda cidade. É como se eu tivesse uma segunda... um centro populacional. Então, todo turno, eu estou gerando um aldeão aqui no centro populacional. Quando eu faço isso, é como se eu tivesse dois. Porque agora eu estou gerando barfe, eles estão pegando comida pra mim. Entendeu? E eu não preciso produzir aldeão pra pegar comida. Eu estou produzindo aldeão pra pegar madeira, ouro. É muito roubado. Só que esse mapa em si, ele tem muito pouco peixe. E acabou não rendendo muito isso aí, né? Estou numa teta aqui? Não, não está. Olha só que safado esse cara, cara. Dá o amarelinho aqui, ó. Olha que safado, cara. O cara começou a fazer soldados aqui, ó. Fez umas torres pra se defender. Nas costas do meu aliado, praticamente. O cara era um jogador bom, velho. Era um jogador bom, velho. Eu não cheguei a ver isso quando eu estava jogando, porque, né? Eu estava focando no meu jogo. Mas, olha, é questão de recurso. Atualmente, comida sou o que mais produzo, né? Olha isso, cara. Vamos ver quando ele vai atacar, cara. Como é que eu estou aqui? Eu fiz uma defesa. Ó, vários barfos, está vendo? Ó, o cara está indo atacar. Provavelmente, ele vai fazer um fuzuê e matar o aldeão do cara. É o que eu faria. É. Eu lembro que eu vi essa coisa acontecendo no jogo. E eu pinguei pra caramba pra esse cara ir lá e defender. O cara também não tinha nada, né? Na verdade, ele tinha algumas coisas aqui, sim, ó. Ó, eles tinham o homem das armas, velho. Eles davam um pau lá, cara. O cara, ele não fez isso. Ó, ele perdeu quase todos os aldeões lá, velho. Ó, e os soldados lá parados, velho. Demoraram muito, está vendo? Simplesmente demoraram muito. Matou tudo, né? Enquanto isso, o cara gerando mais soldados, fazendo uma defesa. O cara com uma partida bem agressiva, né, cara? Bem, bem agressiva mesmo. Eu fiz um mercado aqui em cima. Comecei a pegar comida aqui. Olha só, quanta comida eu estou coletando aqui. Bastante, né? Em questão de comida, eu mais estou produzindo, velho. Ouro também. Olha só, o que eu estou fazendo aqui na minha base, né? Estou começando a fazer estábulos. Porque eu estou de finança, mano. Tem que aproveitar, né, cara? Ó, eu quero a comer sustentado aqui, ó. Nesse ponto, mano. Vamos despausar um pouco. Eu achei que o meu aliado ia morrer, velho. Achei que ele ia morrer, cara. Acho que ele só não morreu porque ele tinha os homens das armas. Que é uma unidade muito boa. Ó, eu até mandei um cavalo lá pra ajudar ele, entendeu? Até mandei um cavalo lá, cara. Se os caras tivessem feito... É... Ariete, eles poderiam ter levado aqui o jogador. Porque ele só tinha isso aqui, ó. Manda uns três Ariete pra cá, uns três Ariete pra cá e levou o jogo. Olha isso aqui agora, gente. Renda por minuto. Eu sou o top que mais produzo em todos os recursos. Essa é a diferença que faz vários docas. Então, economicamente, eu tô muito forte no jogo. Claro que o meu aliado tá ruim das pernas aqui, né? Como vocês podem ver, só que... Olha só, cara. Daqui a pouco eu vou começar a gerar... Cavalo pra caralho, mano. Porque a minha economia tá voando, né, velho? Voando, voando mesmo. Aumenta aí. Mas no meu aliado, tá muito ruim das pernas. Ó, o carro tava com um exército legal até aqui, ó. O que eu tava fazendo aqui? Tava focando muito em ouro, né? Ouro pra caramba, madeira. A minha comida, por enquanto, tava pegando aqui. Aí depois eu vou pegar esses viados aqui. E fazer um monte de fazenda nesse lugar aqui. Fiz um... Ó, fiz duas ferrarias, se não me engano. Não, não fiz. Fiz uma só. Fiz só uma. Eu já comecei a impar as paradas aqui, tá ligado? Pegar bônus e tal. Ó os caras aqui, velho. Ó. Ó o meu exército que eu fiz. Meu primeiro exército. Só cavaleiro real, velho. Deixei o cara levar o negócio. Achei paradão. Podia ter usado pra scoutar, etc, né? Tô paradão, velho. Olha só, mano. O cara com... Uma torre, cara. O maluco tá com uma torre aqui, cara. Olha esse embate, gente. Quatorze? Não é à toa os malucos aqui, muito sussa. Muito sussa, velho. O cara morrendo a prestação aqui pra mim. Enquanto isso, eu fazendo mais... Não, não tô fazendo mais aqui, não. Nesse ponto do jogo eu perdi meus barcos, porque acabou o peixe. Então eu tive que migrar muito rápido pra produzir comida de fazenda. Foi complicadinho, cara. Aqui o cara tá começando... Daqui a pouco ele vai começar a fazer... É, ó. Já tá fazendo instalação spring. Ele perdeu muito recurso aqui, né? Eu acho. Olha o cara morrendo a prestação, velho. O maluco morrendo a prestação, velho. Como é que tá aqui? Eu tenho alguns feras pra defender. Cavalos sendo feitos. Sem parar, tá vendo? Tô pegando os bônus aqui pra deixar as caras mais fortes. Ó, eu fui lá e fiz um ataque. Eu tive que esse ataque era mais matar os aldeão, cara. Ó. Então eu oferei a economia do jogador verde. O jogador verde, até então, ele tava top em comida, produção de comida, cara. Olha isso, que corno, cara. Ele botou uma segunda cidade aqui. O cara botou uma segunda cidade aqui e tem muita comida aqui, velho. Mas já atrasou um pouco a produção dele aqui, cara. Ó, não deixei o cara produzir comida. Nessa época do jogo, eu não sabia que ele tinha uma cidade aqui. Se não fosse a cidade, ele teria perdido o jogo, porque, olha só, o jogador azul veio com o Ariete. A gente causou uma zoeira legal. A produção de comida tá horrível por causa dos peixes que acabaram. Mais cavalos chegaram. Olha isso, cara. Conta lanceiro, velho. E a gente venceu ainda. Ó, o cara é top, deixou de ser top já. Ó, os aldeão. Aí ele vai perder essa cidade e vai matar todos os aldeões dele. Todos. Eu achei que eu ia vencer aí, cara. Mas eu não sabia que o cara tinha uma construção aqui. Eu não lembro se eu matei aqui. Acho que matei. Não, eu vou morrer. Não consegui matar os aldeões deles. Eu consegui, é. Eu mandei mais uma tropa de cavalos. Ah, e aqui eu terminei de terminar. Terminei de terminar. Eu terminei de matar. Eu acho que o cara começou a fazer cavalaria também, mano. Mas, ó. A minha cavalaria é mais forte. Muito mais forte. Olha só a economia. Quanto de comida eu tô produzindo. Muita comida e ouro, porque é o que precisa pra fazer os cavalos. Bônus de ferraria, pegando tudo também. Olha só esse ponto aqui do jogo. O cara fez... Montou um exército aqui. Fez uns trabucos e começou a quebrar o meu aliado, velho. Ó, e eu demorei pra responder, porque eu não vi e o cara não pingou. Eu tava focando em atacar aqui e acabei não vendo o cara quase morrendo aqui. Tá? Mas eu fui lá salvar ele. Se não fosse eu, ele teria perdido, cara. Ó, mas aí o cara ficou todo fudido aqui. Nesse ponto do jogo eu dei muito recurso pro cara pra ver se ele se reconstruía. Mas ele nunca voltou a ser reconstruído. Ó, o Fortaleza que o moleque fez aqui, velho. Muito forte. Ó, produção de cavalo sem parar. Fiz quantas fazendas? Fiz quatro. Produção de ouro, o máximo é do carinha verdinho. Atualmente. Quanto, quanto de, quanto de carinha ele tinha pegando ouro aqui? O cara tá produzindo muito. Ele tá jogando com o quê? Mano, eu acho que esse ouro é passivo dele, porque ele não tem... Eu acho que é passivo, cara. Porque ele não tem ninguém coletando ouro pra ele, né? Ah, ele tava coletando ouro aqui. Mas ainda assim, cara, é passivo isso, cara. Porque o Sacro Império Romano, quando você coleta as relíquias, você gera dinheiro. 200 de ouro, cara. Com duas relíquias. Ó, eu passei à frente na produção de tudo, praticamente, né? E o cara aqui, ó, vazando mais unidades, cavalos. Eu não lembro se o cara reconstruiu. Ele podia ter mandado uns aldeão pra cá, né? Sei lá o que esse jogador tava pensando, velho. Olha só. E eu tava focando hard no ouro. E eu tava focando hard no ouro. Cavalinho aí sendo feito. Aumenta a velocidade. Eu não lembro o que eu fiz. Olha isso, cara. Olha quanto lanceiro... O cara buildou lanceiro pra me calterar. Mas, mano... Olha isso, cara. O cara tinha... Eu tinha 33. Eu tinha coisa pra caralho. Mas, pô, a unidade dele é counter, né? Foda-se. Foda-se, meu irmão. A cavalaria francesa... Matou tudo. Aí matei os aldeões dele. Aqui ele tá preparando um ataque pra acabar com o meu olhado. Ó, o cara demorou, né? Pra mexer as tropas aqui também, né? Até os aldeões, tudo. O cara demorou. O cara demorou. O cara demorou. O cara demorou. Os soldados aqui. Montando um ataque lá, amarelinho. Aí comecei a quebrar os marcos, né? Se quebrar os marcos, ele perdi o jogo. Ah, ele quitou o jogo. O cara quitou, né, mano? Que noob, né, mano? O cara tava com a base aqui, velho. Eu não sei se ia adiantar. Porque eu ia quebrar isso aqui, isso aqui. Ele ia perder o jogo. Porque esse aqui não conta como marco. Então ele ia perder o jogo. Não ia adiantar muito, não. Ah, aí nesse ponto eu achei... Beleza, agora a gente vai ter uma partida fácil, né? Eu comecei a dar a volta pros cavalos pra ver se eu achava uma entrada. Tinha uma entrada sim, cara. Ó, longe, velho. Mas tinha. Mas ó, o cara se preparou de fazer uma defesa. Enquanto eu tava lá olhando, o cara, beleza, já foi lá e fez a defesa. E aí, nesse ponto, tava procurando lá a entrada do cara. Eu não vi que me olhava como se fosse atacado. Não vi. O cara até reconstruiu, mano, mas, né... Se o cara tivesse feito pelo menos um marco lá perto da minha base... Eu demorei muito, tá vendo? Não era de parada, podia ter salvado o cara. Mas não prestei atenção e o cara não pingou também, mano. O cara não deu nenhum ping. Aí o jogador morreu. E ó lá, preocupado em entrar na base do maluco. Ah, é ele que morreu. É... Podia ter salvado ele, mas não prestei atenção. Tava atacando, olha só, consegui entrar com os cavalos aqui. E isso aqui acho que venceu o jogo, cara. Entende? Eu acho, não lembro o que eu fiz com isso aqui, cara. Não fiz porra nenhuma. Fui fazer turismo. Não fiz porra nenhuma. Fui fazer turismo. Fui para a Disney. Fui literalmente para a Disney, cara. Ó, todos os bônus pegados. E aí comecei a juntar os exércitos, tá ligado? Aqui era... Acabou o ouro, cara. Tava procurando ouro. Não achava ouro em lugar nenhum, velho. Olha só a produção de ouro como é que tá. Tá quase zerada, velho. Isso não tá zerada porque eu fiz uns... Eu não lembro se eu fiz uns mercantes. Hum, só sei que eu fiquei sem dinheiro, cara. Foi nessa hora que eu descobri a base do cara. Tava procurando ouro. Aí acabei descobrindo a base do cara. Olha a minha produção de ouro zerada. Mas o cara também tava zerado, tá vendo? Pior que ele tinha ouro pra caralho. Eu não sei porque que ele tava zerado de produção de dinheiro. Não era por falta de recurso mesmo. Aí quando eu vi esse negócio, eu ia pensar, mano. Eu vou dar um jeito nisso aí, né? Aí eu fui lá atacar. Pode passar rápido aí o jogo? E o maluco vazia no exército, ó. Aí o embate do século, velho. Eu acho que o erro dele aqui, cara, foi ter feito... Ele fez lanceiro e... Homem das armas. Ele devia ter feito lanceiro e besteiro. Ele podia ter vincido de mim se ele tivesse feito isso. Olha o ataque vindo. 53 cavalos, cara. E o cara vindo. Eu achei ouro. Achei ouro aqui, ó. Olha o ataque. Nesse momento, velho, eu podia ter morrido, velho. Porque eu não tinha quase nada aqui, ó. Eu tava começando a fazer uns canhão. Não sei correr que nem um louco pra casa. Ele tá sendo ouro zerado, do maluco. Eu acho que ele não tava fazendo ouro, talvez. Sei lá, pô. Aí ele perdeu. Olha isso, cara. Totalmente gankado. Bem, foi uma partida muito da hora. O cara morreu. Ele começou a fazer uns exércitos, pelo que parece, né? Eu podia ter entrado por aqui, mas eu não sabia que esse lugar tava vago. Não sabia. Fiquei esperando os meus caras chegarem. É falta de informação no mapa, né? Até comecei a explorar, mas eu não fui mais adiante. Mas eu tava jogando de forma controlada, né? Ó, esperei os negócios chegarem. Aí eu fui pra treta. E ele não conseguiu gerar soldados, entendeu? Eu já tava com a cabaneira forte, ele não conseguiu gerar pra conter tudo isso. Ó o cara com os aldeãs aqui. Eu sei o cara tá vazendo. Ele tá vazendo um citroldeão pra ele não morrer. Só que isso não impede vocês de morrer no Age 4. Você tem que fazer um marco, cara. Que nem eu, por exemplo. Acabou? Por exemplo, se eu perdesse a minha base, eu tenho esse marco aqui escondidinho. Olha lá puta que pariu. Entende? Eu não ia perder o jogo. Foi uma partida legal. Foi uma maneira, cara. Foi sussa. Vocês querem ver mais replays? Ou até mesmo partidas? É que jogando a partida eu não tenho tempo de explicar, falar nada, né, cara? É a concentração total. E o jogo ainda não tá bem balanceado. Vocês viram como a França é roubadaça, velho. Todo mundo tá jogando com França. Se você for jogar, é só França. Só jogando com os mais roubados possível. Mas se vocês quiserem ver mais vídeos aí de PvP, eu rolo trazer pro canal. Então é isso aí, gente. Obrigadão aí pra quem assistiu. Meu nome é Erkantos e até mais.